Senhora doce, clemente, Mãe da graça e do perdão Abrigai-nos, docemente, Dentro em vosso coração Abrigai-nos, docemente, Dentro em vosso coração Senhor Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta, no vidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olhada e perigosa Eu gosto quando você senta, com essa cara de marreta, no vidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olhada e perigosa Tô me sentindo carente, nunca mais te ligou Bateu saudade da gente, no quarto, botando o terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz faliente, falando e decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 eu gosto quando você senta, com essa cara de marreta, no vidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olhada e perigosa Eu gosto quando você senta, com essa cara de marreta, no vidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olhada e perigosa Vai, vai Alô, é, vem pra cá, vem com você, meu irmão, tamo junto Aula, história E nasceu viagens Chama Balança, balança, balança Abandonado, na pontaria A minha ex me largou com as galvadinhas Tô posturado Tô comportado Como é que só brinco a jovinha, jovelado Abandonado Na pontaria A minha ex me largou com as galvadinhas Tô posturado Tô comportado Como é que só brinco a jovinha, jovelado Agora é de enrevoada E vivem na mão Depois que eu fiquei solteiro Sai, sai, sai Abandonado 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 Serra do Flapis, na ilha de Santana, em Caipão Parariqui Abandona na putaria A minha ex me largou com as lavadinhas Tô mochurado, tô comportado Como é que sofre com a jovinha jovelar? Abandona na putaria A minha ex me largou com as lavadinhas Tô mochurado, tô comportado Como é que sofre com a jovinha jovelar? Agora é de revolta e bebê na mão Depois que eu fiquei solteira Sai, sai! Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Já lá no primeiro momento Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Agora que ele está logo Serra o dono com o Lopes Chama, Eric As bebês já estão fazendo Tua empinada, a louca está descendo no verão Com dedinho na boca mostrando o seu talento Eu estou vendo Alô, Erika Estou com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucunela Tchucu-tchucunela As bebês já tá fazendo Uma empinada louca Tá descendo no veneno Tô medindo na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucunela Tchucu-tchucunela Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucunela Tchucu-tchucunela Vem jogando a água, vou fazer Um lentinho, um lentinho, um lentinho E acelera Vai ser tchucu-tchucunela Tchucu-tchucunela Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucunela Rombari Foxpix Só quem tá feliz Sai! 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 Sai do chão! Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas E balançar a água, vou fazer tremer as pernas Chama todos os contadinhos pra fazer a putareira Hoje é rave piseira, nem há de fazer o giro Nem há de virar lindo, nem beijar fazer amor E só quem tá feliz Sai! Sai! Sai do chão! Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas Vem jogando a água, vou fazer tremer as pernas Chama! E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água De balançar a rabadeia, de fazer besteira Chama todos no papadinho Pra fazer a putareira Hoje é rei e quiseira Dia de fazer o jeito Dia de virar lindo De deixar fazer amor Sai, sai, sai do jeito Carinho É lindo É lindo Vai 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 Alô, doutor Eolão, forte abraço, meu querido Placar Veículos Del Raíssa, Cali E nasceu Viagens Olha, tô off pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito, sou metade Vou te excluir, se não se decidir A entrega é seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Alô, compadre, meu forte abraço Alô, dedo, alô, Josi Olha, tô off pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito, sou metade Vou te excluir, se não se decidir A entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento É show, menino Eita coisa boa da saforró, bom demais, bom demais Alô, Karina, Guedes, forte abraço Alô, Gilcinho, alô, doutora Liéja E GL, um forte abraço Beijo no coração de vocês Qual é aquela guitarrinha? Aquela guitarrinha lá Chama Olha os abubinhos, vai Olha o baixo do maço Vai Nos braços Nos braços amarelo, quase morro, melodia Ainda me lembro, vencendo era de amor O lampeão, a celulimária, a roupa, escancarada O bicho tem um amassado, nem bate Tem um batom, um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede cantando a balança No cantinho da camorra E o nomeio rolando Cheiro de amor e de perfume pelo ar Noa, esteira Como sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Agora quem caça a dor Que tentação Minha marina me beijando Feita a beira E a lua maladrinha Pela trechinha da beira Fotografando o cenário de amor Olha a mão à esteira Como sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Uma loja que caça a dor Que tentação Minha marina me beijando Feita a beira E a lua maladrinha Pela brechinha da beira Fotografando o cenário de amor Vou embora Qu Qu Música 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 Eu vou te levar onde encanta o sábio Música 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 A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você É show menino Abraçar a galera de Campina Grande aí Em nome de Joso, deixa um forte abraço aí pra todo mundo Eita moçada boa E chapéu bota já já viu Música 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 Tem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me deu? Eu não sei, eu preciso só saber Música Quantas vezes eu falei Música 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 Meu grande amor Música 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 É show menino Música Chama 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 Para não menino, chama Música 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais alegante Tô sentindo que... Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Nossa, Lima, beijo, Carina! Ó, Oliver Bonés! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais alegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Alô, Lincoln, tamo junto! Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sério do Slaves Tu% merda no Atlético com alguém antes Uhul! Música Aqui em Vigarra, tamo junto! É show de mim! Vai, 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 vai Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que eu amo a putaria, que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que eu amo a putaria, que eu não tô valendo nada Só que eu não estou em casa e ela fala que eu não dá E aí nasceu o que ela diz Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que eu amo a putaria, que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que eu amo a putaria, que eu não tô valendo nada Só que eu não estou em casa e ela fala que eu não dá Porra nenhuma, não tá pra eu morrer Porra nenhuma, não tá pra eu morrer Porra nenhuma, não tá pra eu morrer Se você quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser Pra sua casa, se eu quiser, se eu sou do senhor Porra nenhuma, não tá pra eu morrer 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 Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não importa o que diga, eu vou Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir e cá E agora? Vai, vai, sai do chão Tem que amar essa noite 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 Se chama! Bora, ferruxo, bora, ferruxo Os seus pais também aceitem tua casa Daqui eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Pra dar um rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, cometer o loucão Não importa o que diga, adeus, curta a sua vida, eu vou curtir e cá Agora tô solteiro e vou gritar pra todos Sai, sai, sai do chão Sai, sai, sai Tem que amar essa noite É bom demais, meu povo Bom demais Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Teu olhar parceiro Teu olhar vaqueiro Fez esse vaqueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Pelo sonhador Me perdi de amor Já nem sei Já nem sei quem sou De tanto te amar Acertou meu peito Pelo meu peito Fez esse vaqueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei É como eu sonhei E vai Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O soco só me dá prazer Tá difícil de viver sem Gosto de você perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder Com o desejo de querer não mais parar Enquanto o coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor que não tem fim Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sentar pelo amor Quero sentar pelo amor Quero tomas de mim Mas eu quero É a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau A todo momento lembro de você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não sei se um dia Por irreverência Mas ficou na gente a marca do amor É, o que eu mais quero é dormir em meus braços E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro você Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito que vou te perder É, o que eu mais quero é dormir É, o que eu mais quero é dormir Quando o cloro do sol vai descontando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do poleiro, do que tocando o galo Outra sela no lobo do cavalo Oliver Bonnest, tamo junto, irmão Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Por favor, vaquejada e mulher O que eu vejo libero no sertão É o gado comendo tranquilina O sorriso na boca da menina E o segredo que traz separação Eu sou o Ró e a Sexta de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu bispo, vocês já sabem que é o velho E me perdoem se isso por pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher É show-me, é show-me 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 Foi numa bar de ventre chonha Gato muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Tando lente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Que bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar do chão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão E nunca mais, nunca mais Ouvirão seu cantar Meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Sacudido numa cova Desprezado do senhor Lamentando seu cachorro Que ele a chorar a sua dor É demais E ainda andando A chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo... A CIDADE NO BRASIL Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Cuida dela, cuida dela, cuida dela Mas só queria deixar xerim, seca, xanga Era um tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou, não forro, botou 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 Vai! Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro forro, botou Vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro forro, botou Vem pra cá do Caicó, não forro, botou Vem pra cá do Caicó, não forro, botou Vem pra cá do Caicó, não forro, botou Vem pra cá do Caicó Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tive amor tão bonito Aqueles que matam com sabor de saudade Só vocês, vai! Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tem alguém roendo hoje aqui? Quem está roendo? Quem está roendo? Me levou um chifre recentemente Olha aí assim, ó No toca-fita do meu carro Uma canção me faz entrar no céu Acenda mais um cigarro Não decoro te esquecer Do meu lado está vazio Você não dá falta em paz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à boutique E coisa se fica melhor Tomar uma ziota e cair dentro do forró Curtir uma ressaca Que o pole está seguro Sem contar com os legis Eu julgo a mim Atrás do mundo Tem uma linhinha Tem, tem, tem Tem que chover Quando eu invetei o seu teu, meu bem Tem uma linhinha Tem, tem, tem Tem que chover Quando eu invetei o seu teu, meu bem Tem, 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 tem E a meninada Brincade, aneta Amor e café Sempre na mesa E a moreninha Pra servir como alegria Quando eu falo Outro dia Tem, 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 tem Com certeza E a meninada Brincade, aneta Amor e café Sempre na mesa E a moreninha Pra servir como alegria Quando eu falo Outro dia Tem, tem, tem Com certeza Galera, eu queria agradecer O carinho de vocês Muito obrigado Que Santana abençoe A vida de cada um de vocês Queria agradecer A JK, a Wagner Prefeitura Municipal Do Caicó Nosso prefeito Doutor Tadeu Tá tudo muito lindo Tudo maravilhoso Hoje é só o primeiro dia Aqui na ilha Uma ótima festa Pra todos vocês E nosso Senhor Jesus Abençoe a vida De cada um de vocês Muito obrigado Vai ficar com vocês Agora esse cara Que eu sou fã E tem um lugar especial Aqui no meu coração Mano, volta Esse cara Que eu sou fã De mais Valeu galera O cheiro no coração De vocês Muito obrigado E só quem tá feliz Joga o bracinho pra cima E só quem tá feliz Joga o bracinho pra cima Vem, vem Simbora 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 Lá Lê 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 A Série O sol O sol já foi Mora E o agito da rua Chegou É mais uma luz E ele fecha Luminosa Como sempre O agito da barriga Lembra Nos vagalumes Mas não vivo Tá fora Chegou Alô Glória Alô Forte abraço A marcha foi Mora Como já me chamou Não sai ninguém Nem sai aqui O bicho já pegou Tomar um galinho Não vai resolver Do jeito que ela bebe Ela vai querer Abrir a clareira Que ela quer salvar Essa madruga Não vem da Bahia E abrir a clareira Sai, sai, sai Sai do chão Vem Simbora 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 Não parou E o forró continuou O canteiro se apagou O safoneiro Cuchilou E a safona não parou E o forró continuou Homem, o amor não vai embora Porque quem mais Não fica rindo Se você fugir, ela chora Pra dançar mais um dinheiro Porque o meu letro Não apaga Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebra da barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebra da barra E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Falei Caicô O cheiro do coração de vocês Obrigado É Chou Menin! Obrigado. O que sempre alcança, em tuas festas quero estar, no Itãs vou mergulhar, na ilha de Santana me encontrar, ela vai me abençoar, o artesão seu bordado, o artista iluminado, quanta história, arte e tradição, tua cultura me enche o coração. Caicó, capital do ser e dó, meu orgulho é o sol, nossa gente faz direito, nossa gente sabe o jeito, Caicó, terra de quem faz bem feito. Com uma gestão séria, criativa e comprometida com o bem-estar do nosso povo e cuidado com as finanças, a Prefeitura de Caicó, mesmo diante das dificuldades, vem apresentando resultados positivos. Melhorando a saúde com o novo hospital do ser e dó, cuidado com os projetos e obras em andamento e o desenvolvimento de Caicó, transformando a vida do caicoense e dando-lhe orgulho de viver nessa terra de quem faz bem feito. Caicó 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 E aí 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 Tem que comprar, tem que comprar 50 reais em compras, vai concorrer ao lindo mob zero quilômetro Sábado tem sorteio do carro do Paulino Bom, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho Pra galera que tá com o Rafa Autoescola é do Tram, alô meu patrão E o abraço, autoescola é do Tram Sorria, Caicó, do meu dentista, o cara que cuida do meu sorriso Doutor Arthur Rangel, rende gás, faltou o botijão Ligue e peça o gás da rende gás Alô, Nadeco, Hotel Picanço Abraçar também a turma da MS Variedades Um abraço pro Micael Toyolex, me diz aonde você quer chegar, é você de Corolla É Toyolex, Mister Capas, alô, Narinha Tem Mister Capas na Avenida Ceridó E na Rio Branco Tem minha voz aí na frente Por favor aí, acho que é meu amigo Aí, ô mão É isso, ô mão, obrigado, viu Deixa eu abraçar o pessoal da Óptica John, que um beijo Também Loja Abrantes, a loja que veste o Rafa Alisson Importes Alô, Boninho, Boninho do iPhone Alisson Importes Solvete Sergipana, solvete gelo Creme de açaí, Sergipana Abraçar também o nosso secretário de turismo Doutor Jorge Vitor Doutor Jorge, isso aí, o homem é bom O homem é bom, doutor Jorge, hein Ô mão, sabe quem tá aqui? Quem? O prefeito de Caicó Quem? Doutor Judas Tadeu Quem? Doutor Judas Tadeu O homem do trabalho O homem que trabalha O homem que faz diferente, que tá dando show Ele faz e faz, bem feito, vem pra cá, meu prefeito, vem pra cá, Tadeu O prefeito de Caicó Doutor Judas Tadeu Acompanhado do presidente do legislativo, o vereador Ivanildo no hospital Doutor Jorge Que bonito O prefeito que tá dando show O prefeito que mais trabalha Tá fazendo bonito Tá limpando a cidade Ravinha E o homem tá dando a maior festa de todos os tempos A maior e mais bonita festa de Santana de todos os tempos Convido as senhoras e os senhores a ouvir a palavra do excelentíssimo senhor prefeito Doutor Judas Doutor Judas Tadeu Boa noite a todos e a todas Quero dizer que a gente preparou essa festa de Santana com todo carinho Pra Caicó Nós sabemos que tivemos dois anos aí De pandemia Que a gente não pôde se reencontrar Se confraternizar E essa festa de Santana de 2022 É pra que vocês caicóenses se reencontrem Nós preparamos, nos esforçamos E eu quero agradecer a todos os nossos secretários Ao nosso vice-prefeito Toninho Santiago Trabalhamos arduamente Pra entregar uma festa de Santana A altura que o Caicóense E os nossos visitantes merecem Quero agradecer a presença dos vereadores aqui Presidente da Câmara Ivanildo do hospital Vereador Diogo Silva Vereador Tales Angel Vereador Doutor Júlio Filho Vereador Dedé Boneleiro Representando aqui os nossos secretários Doutor Jorge Vitor Quero agradecer a todos os secretários municipais Pelo empenho que tiveram E dizer a todos vocês Que esse trabalho é pra cada um e cada uma de vocês Caicó merece um evento desse porte Nós vamos avaliar Acreditamos que esse modelo é um modelo viável Pra gente trazer grandes atrações Fazia muito tempo que Caicó não tinha grandes atrações aqui na ilha de Santana E o que ficou de errado pra esse ano Nós vamos melhorar pro ano que vem Mas eu quero aqui o compromisso de vocês Que a gente tá dando o nosso melhor Pra fazer a maior e melhor festa de Santana de todos os tempos Daqui a pouco tem Mano Walter Amanhã tem Safadão As pessoas que não podem pagar a VIP estão aqui no espaço Amanhã esse espaço continuará pra todos vocês E eu quero dizer a Caicó A vocês Que a gente vai, se Deus quiser Se dedicar pra melhorar a cada ano E fazer a maior e melhor festa de Santana A cada ano Muito obrigado E uma feliz festa de Santana E eu declaro aberto a festa de Santana Na ilha de Santana 2022 Falou Ele O prefeito O prefeito do trabalho O prefeito da ação O prefeito da maior festa Doutor Judas Tadeu Agradecendo a doutor Júlio Agradecendo a Geoge Ivanil do hospital Diogo Meu amigo Dedé Bodeleiro Tales Rangel E a gente agradece ao Supermercado Paulino Que vai sortear Rafa Sábado Um carro zero quilômetro Sorteio às 18 horas de sábado Com transmissão pela Rádio Povo FM E pela 95 FM Supermercado Paulino É diferente Mister Capas Pra ficar bonito Pra ficar bonito Pessoal dá luz aí Coloca a luz no palco aí Por gentileza Pra registrar esse momento Pessoal que tá na ilha Levanta a mãozinha aí Pra ficar bonito E sair na foto Levanta a mãozinha É festa de Santana Levanta Levanta a mão Festa de Santana 2022 Mandando aquele abraço Pra meu amigo Josserlan Da Art Design Alô Josserlan Art Design Rádio Mago Rádio Mago TV Curtição Você quer chegar É você de Corola Novo Abraça ela Narinha Mister Capas Ótica Junker Tem Junker Parelhas Jardim de Piranhas Junker Caicó Tem Junker Também daqui uns dias Em Jucurutu Quero abraçar o pessoal Do supermercado Paulino A família Paulino Sábado tem carro Sábado tem sorteio A loja que veste o Rafa Alô Rafael Loja Abrantes Hoje eu tô de Abrantes Abraçar também ele O Godinho do Iphone Alisson Importes É o Mago É o Godinho Sorvete Sergipana Sorvete Gelo Crime de Açaí Meu patrão Naldo Da Sergipana Que bonito Que festa maravilhosa Alô Caicó Alô Seridó É Ilha de Santana É JK Promoções E eventos É a festa Que a gente ama Na terra Que a gente Adora também Rafinha É isso aí Prefeitura Municipal De Caicó Terra De quem faz E faz Bem feito Daqui a pouquinho Tem o que O Mão Mano Volte Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Na maior e melhor Festa de Santana Daqui a pouquinho Tem Mano Volte Abraçar Glaucia Lima Um beijo pra você Maravilhosa Blogueira Minha amiga Glaucia Lima Daqui a pouquinho Tem Mano Volte Viu Mão Abraçar o pessoal Da 2M Sonorização Som Pancada Turma da 2M Um abraço Tchau 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 Abraçar Abraçar o nosso amigo Pedrinho Inacinho De Natal A Caicó Caicó Natal Inacinho e Pedrinho Pedrinho Inacinho Tchau 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 Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha que você vai querer Carlinhos, dentro do Heróis, Carlinhos, CDC Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Venida, linda, por favor É a festa de Santana 2022, a maior e melhor festa de todos os tempos Com a realização da Prefeitura Municipal de Caicó O prefeito, doutor Judas Tadeu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Venida, linda, por favor Casar mais eu Vai no sonobro, ae Vai mais uma vez Paredão, paz e filho Botinho do paredão Já, já Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou só não Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só não Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só não Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Vai! É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma, satanada Toma, toma, satanada Do nada eu apareço Pagaça, sals Eu apareço na balada Vem aí dia 5, a maior festa rural do planeta Forrozão do Sítio Maioso Toma, satanada Toma, satanada 5 de novembro 5 de novembro Forrozão do Maioso É porque eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a mulherada Toma, cachorrada Toma, satanada Toma, toma Eu quero ouvir, eu quero ouvir Do nada eu apareço na balada Cante Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua canada, toma, toma sua canada Lindo e piranhas em breve de curudu Supermercado Paulino Sábado tem sorteio, tem um carro É o Mobi, é o Paulino Loja Abrantes, a loja que tá me vestindo Alô, Rafael Rafael Abrantes Alisson em porta, o gorinho do iPhone Alô, gorinho, meu majestoso Solvete sergipana, picolé, sorvete, creme de açaí Tem que ser sergipana O gelo, o açaí é sergipana Naldo sergipana Abraçar Pedrinho Inacinho Inacinho e Pedrinho De Caicó a Natal O Natal a Caicó, Pedrinho Inacinho Oliver Bonés Oliver, gravações, o nosso querido Oliver Vem aí o Carnaval de Caicó 2023 E o bloco é o treme-treme Alô, Cid Douglas Alô, Wilton França Abraçar também todos os bombeiros civis Pessoal dos bombeiros aí trabalhando Bom trabalho Pelo total segurança Como todos os seguranças A polícia militar Os nossos policiais militares E todos os bombeiros Que veio da roça Que era do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Que era do interior É foda Respeitável povo Que veio da roça Que era do interior É foda Bora tomar uma O nome dele é Gaspar Gaspar da Coutinho Zé Cantorá em São Paulo Jogo em Dura Real É a festa de Santana A maior e mais completa Festa de todos os tempos Coventura total da 95FM Alô, Iane e Daniele Alô, Noam Amanhã tem forró suado A feirinha de Santana Noam em forró suado Fica rodado E tem com seu valor A gente não tem vestido Na chama na pressão A DNA, promoções e eventos Se crede Pitu Próxima internet É próxima A Skol A Skol geladinha Carlinhos CdCel Alô, Carlinhos Dentro do Queiroz Humano Carlinhos Carlinhos CdCel E bichar se não ficar rocha Respeita meu povo Que veio da roça E toda a sonorização Por conta da 2M Sonorização Olhos de águia na área Se derruba a final Vai, vai Zezé Cantão Top Casers Top Casers Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado Carlinhos Churrasqueiros Qualquer dia da semana Pra nós É Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado Carlinhos Churrasqueiros Qualquer dia da semana Pra nós É Chega, chega Amanhã Amanhã quinta-feira Tem o TBT do Safadão Tem calcinha preta Tem o Wesley Safadão Tem Tati Guel Abraço ao pessoal da agência mais arretada do meu RN Agência arretada Segue lá no Instagram Arroba Agência arretada É arretada mesmo, viu? Natal, Recife Mossoró Caicó Pipa Toma de pipa Pessoal da capital Aí um abraço Pessoal veio de Natal De pipa Porque a festa de Santana Agência arretada Carlinhos Carlinhos Churrasqueiros Que é dia da semana Pra nós É sexta-feira Galera bebe dança Escutando esse som Olha o que é dano E escutando E a galera bebe dança Escutando meu som Galera bebe dança Escutando meu som Lombeira o Gusto Expresso Olha o meu patrão O Gusto Expresso O que é dano E a vaquejada começou O paredão jogando As minhas Tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai da pambinha O copo na boca Vaqueiro, capa louca Mas escolher quem vai pegar Doregante não me importa A gente chama E puxa o rapa Mal me toda Adivinha quem ganhou O novinha Me escuta Sai logo Desse imprensa Bota aqui no meu cavalo E vamos ali E bota logo vai Bota logo vai Vai quicando Revolando No galopi do papai Bota logo vai Bota logo vai Vai quicando Revolando Pessoal das lojas São Francisco Toma seu Carlos José Magazine São Francisco Bota logo vai Bota logo vai Vai quicando Revolando No galopi do papai Dois petos Senhor César Quentão Alô Douglas Trindade Funilaria Alô Douglas Trindade E a vaquejada começou O paredão tocando Minha tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai da pambinha O copo na boca Onde ele é Zezinho Vídeos Alô Zezinho TV Curdição Caicó em Foco Meu irmão Rosi Valmarau O outro cara é Robert Toyolex É você de Corola Novo Diz aonde você quer chegar De Corola Novo Compre já O seu Corola Novo Na Toyolex Vai quicando Revolando No galopi do papai Compreendo Robertinho do Iphone O líder do Iphone Bota pra toda DJ do rei DJ O original é DJ Vem em voz Vai lá pegar Vai no sub Vai lá pração Desce o bode Maracanã Chegou Chegou Bora julho Que é Jota Senta o som do Pessoal de outras cidades Natal Bós-Soró Recife de uma pessoa Pessoal de pipa Pessoal aí Do arretado Abraço Abrão Link Lincoln Abrão Link Abraço Boa festa E Natal a Caicó Caicó a Natal Inacinho e Pedrinho Pedrinho e Inacinho Viagens Alô Pedrinho Alô Inacinho Bora Xicareca Vem aí a maior festa Rural do planeta Dia 5 de novembro Forrozão do Maior Certificado de contribuição Vem da gente Chegou chegando Chegou foi pra ficar Chegou foi pra manter Alô minha Tainha Furacão Alô minha Furacão A minha clínica odontológica E a Sorria Caicó Meu dentista Doutor Arthur Rangel Doutora Thaís Doutora Tata Um abraço Meu dentista Sorria Caicó Na Coronel Martiriano Mais competente Eficiente E preparado Dentista Doutor Arthur Rangel Rondelê Rosa Ivan Maral Caicó em Foco Segue Acompanha O Caicó em Foco Toda a cobertura Da festa de Santana E o aniversário É do dia Ele Viverá Pessoal da 95FM Alô Anoã Alô Iane Daniele Cobertura total 95FM Pessoal da Rádio Pouco 106FM Rádio Ceridó Rádio Caicó TV Curtição São 5 da manhã Aos blogs também Do meu amigo Jair Sampaio Blog Gaulana Dantas Blog CGL Alô Glaucia Vem forró no sítio Não é amor É o quê? Alô José Fabiano Cadê você e o Galo Maravilhoso Vai quebrar o protocolo hoje O José Fabiano Alô turma linda de Florânia Canta Galo Maravilhoso Cadê o Cremo É o empresário É o empresário Alô Cremozinho Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Fica aí com o Natal Natal Aicó Inacinho Viagens Inacinho Pedrinho Pedrinho Inacinho É o empresário Para o Cremozinho E a mulherada quer E a mulherada gosta A mulherada pira É moral Carro pancadão 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 Tchê! Lá vem o robô Quero que vocês recebam O robô dos paredão Atração estourada no Brasil Eu disse, toma gostosa Lá para na rachada E você pede que eu te dou Lá para na rachada E aí, tá gostoso Lá para na rachada Toma, toma, toma Paredão, pais de filhos E carreta do bodim Sonorizando esse show, esse evento Che, che, uuuh Agora foi um homem da lindiana Na vela de ser uma machaca Abraçar o meu amigo e advogado Doutor Ariolão Fernandes Alô, doutor Ariolão Meu amigo advogado Ariolão Fernandes Não aceitava no que tava acontecendo Sorriando Fora, gerente! Conseguiu a cortesia, gerente? O nome do cara é doutor Ariolão Fernandes Depois de muita peleja Conseguiu a cortesia com o JK Cadê doutora Luiz, hein? Luiz, é o cheiro, Luiz Ela tá muito assanhada Se eu pedir você me dar a lapada Vai, vai, vai Que ela é sua cachorrinha Ela tá muito assanhada E vamos dar uma lapadinha Só se for da rachadinha Toma gostosa A lapada na rachada E você vai, que eu te dou A lapada na rachada E aí, tá gostoso A lapada na rachada Toma, toma, toma Toma gostosa A lapada na rachada E você vai, que eu te dou A lapada na rachada E aí, tá gostoso A lapada na rachada Toma, toma, toma Se a Zé cantou É o baú do chuteiro Se a Zé cantou o bimbo no corralo Chega, tá, te divino Chega, não, chega, não, chega, não Que festa bonita, festa de Santana 2022 Uma realização da Prefeitura Municipal de Caicó Prefeito Doutor Tadeu, vice Toninho Santiago Se você quiser, vou procurar outra Pegatinha Itaragana, te quero agora Neste dia Sou bonita em dinheiro Ando de carro e sou casado Se você não me quiser, vou procurar outra Deixa eu me desvém Não quero sair com você Tá pensando que é o que vai com isso Pessoal, só lembrando que Do lado direito do palco Tem o nosso posto, o posto de saúde, tá? Caso você... Deus queira que você não precise Mas caso você precise Tá? Posto de saúde Fica a falar do direito do nosso palco Não quero sair com você Tá pensando que é o que vai com isso Viu, Ramon? Viu, Ramon? Eu não te quero Não tô afim do que vai com isso Não tô afim do que vai com isso Esse é o Megapax, vamos Um robô que dança A realização da Prefeitura Municipal de Caicó Prefeito Dr. Tadeu Vice Tonho Santiago Abraçar também a turma da DN Promoções e eventos Alô, JK, alô, Wagner Cicrede Pitu Próxima, internet próxima Skol A partir de agora Prepare o seu coração Toda a sua alegria Pra dançar forró Com vocês Mano Valdez A partir de agora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não uso a gel, não deixo nada Não tem amor que vale isso não Eu tava com a saudade de você Ela me fez comprar o carro Como eu que amava o meu cavalo Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Solta o gol, será minha rapazada que eu quero ouvir Cadê meu povo, galera? Deixa-me ser minha olhão e olha Não deixo nada, não deixo nada Larga o meu chapéu, rai Não deixo nada, não deixo nada Deixa-me ser laqueiro de forma Não deixo nada, não deixo nada Larga o meu chapéu pra usar já Não deixo nada Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar o carro Como eu que amava o meu cavalo Solta a energia positiva A vaquejada começou e o paredão tocando As minhas tutuminhas olhando Tô querendo o picante Telo lá não sai da mão e o copo da mão Só quero o caparrota, mais coisa que não pega Tudo é grande, não importa a gente Chama na canhota Adivinha quem ganhou? O novinha minha, só dança logo Tem sempre pensado E volta logo vai Volta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Aê! Vai, volta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Vai quicando, rebolando no galope do papai Show! O novinha minha, só dança logo, desce pensado Vou botar aqui no meu cavalo e vamos fazer amor Passou logo vai Volta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Vai! Vai, volta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E o nome precioso do Vale Cachaça do Mano Walter E vaqueira aí E matuta igual o Mano Walter Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho pra cá Tá cartão sem menino, chorado no Instagram Pode ver quem goste mais, eu não sou Quer saber a verdade, deixa eu aqui ver Com meu jeito matuto, eu sou taquibreje E quem não goste mais, eu sou assim Moro no Itenio E eu não sou caidão, eu não sou caidão E não sou maturador, eu não sou maturador De verdade Cremozinho tá aí também, bacana presença Ah, e nasceu, e nasceu, viagem E quem não goste mais, eu não sou caidão E quem não goste mais, eu não sou caidão Rapaz, já cita toda esse vinho, vai E não sou maturador, eu não sou maturador De verdade Vou tá aparecendo Andar de casão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho pra cá Tá cartão sem menino, chorado no Instagram Pode ver quem goste mais, eu não sou caidão Quer saber a verdade, deixa eu aqui ver Com meu jeito matuto, eu sou taquibreje Tem quem não goste mais, eu sou assim Moro no Itenio Sou maturador, eu não sou caidão E não sou maturador, eu não sou maturador De verdade, não toca o Itenio E não sou maturador, eu não sou maturador De verdade, não sou maturador De verdade, não sou maturador Pode aparecer Cadê Zé Galê? Eu queria uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Pai Eterno do Céu Uma salva de palmas ao nosso bom Deus Toda honra e toda glória seja dado Meu Senhor Jesus que vive e está Vamos lá Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Aí me beijou, me falou de amor Só sossegou quando me fez sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me fez sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra brincar, pra me usar Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me fez sofrer Alô, Michelle, alô, Ezio Aquela abraça, turma de Natal Me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me fez sofrer Não tinha pra ver se İnsan Não tinha porquê você Que foi isso é amor E mais bisa Seone gustaría Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que rechou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve a minha, você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar o amor, se faltar o amor Vamos fazer a nossa vida Aqui não tem assinatura, gente, se ela não tem Vamos fazer o julho aberto do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu Então fechou, pra tudo dar bem Aqui não tem assinatura, gente, se ela não tem Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve a minha, você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar o amor Mãozinha pra cima até o final, todo mundo pra ficar bonito Pra lá, pra cá Te vamos fazer o julho aberto do dedinho Então fechou, pra tudo dar bem Aqui não tem assinatura, gente, se ela não tem Vamos fazer o julho aberto do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu Então fechou, pra tudo dar bem Aqui não tem assinatura, gente, se ela não tem O trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela não tem Se ela não tem assinatura, não tem assinatura, gente, se ela 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 não tem ass Eu quero ser fidelidade Quero amor inteiro Não aceito ser metade Eu te excluí Se não se decidiu Pra entregar seu coração Pra rir contra mim Apenas a minha cara Que não basta do balanço Eu ligo a nossa gente Mas de novo canto Eu vou me lembrar Pra gente se amar Não balançou da gente É na parede Só pra dar o movimento Eu vivo com a minha vida Não evito o pé de tempo Fazer a boa é fácil Quero ver teu sentimento Não balançou da gente Só pra dar o movimento É na parede Só pra dar o movimento Não evito o pé de tempo Fazer a boa é fácil Quero ver teu sentimento Parabéns 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 E ali na nossa gente faz de todo canto Vem, dá pra gente se amar Toma a lança da rede, já tomando vento Vem na parede, só pra dar o movimento Vem, dá pra gente se amar Quero ver ter sentimento Toma a lança da rede, só tomando vento Vem na parede, só pra dar o movimento Vem, dá pra gente se amar Vem, dá pra gente se amar Vem, dá pra gente se amar Quero ver ter sentimento Gabrião! Essa canção gravei em 2019 E agora que tá na boca da galera Vambora? Qual foi, meu rico? Chegou agora? Chegou agora? Chegou agora? Chegou agora? Proxima! Pra cima! E essa é mais uma nossa, hein? Imagina, sai do chão, meu caigou! Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, boy, adeus Seu grande amor, eu sei, baby Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, boy, adeus Seu grande amor, eu sei, baby É na coféria aí, já tem o coféria aí É tanta cabeça de cada sconto, eu já perdi As terras tão sobrando, que amanece do ar Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, boy, adeus Seu grande amor, eu sei, baby Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, boy, adeus Seu grande amor, eu sei, baby E não tem preciosa do vale Quem tava vendo, levanta o copo comigo aí Lembrei Chuva na contra-esteira E dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Tá parecendo Tô com o tempo é vendo E vou ter quem diz que na cerveja E brigar depois O dia inteiro de trabalho Hoje é finidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que eu não posso liga pra quem Já me esqueceu agora Só aproveitando o capaz de cair Só que agora a vida tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração é grande 99, 12, 5, 0, 0, 0, 3 Olha o bem caído outra vez É muita raiva me jurando É com tristeza Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva, me churando com tristeza Pode eu beber e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Me bebe dando um bote de indício Da cerveja indicada, depois de um dia O primeiro de trabalho é a dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que eu não posso pegar pra que já me esqueça O coração prometeu nunca mais recair Só que agora tem dentro da sua dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 992-5003 Caicó vai cantar mais uma vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva, me churando com tristeza Pode eu beber e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Preciosa do vale, é caprichosa do vale Pensamento do dia Dando porrada na mesa Joga a mãozinha pro céu Bate na palma da mão Bate na palma da mão É meu rico Tô me sentindo carente Quando o camacho vingou A tua saudade Tudo ar, tudo focado terror Saudade, cada mão a dança Cercada, malvada Gostos de animais Saudade, da sua voz saliente Falando, ele é sempre Vá pra lá, vá pra lá Ai, 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 ai Eu gosto quando você acerta Os olhos de mar, quem está bom Não vou pedir a você, vá Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Homem sabe perigosa Pode gemer de embal e vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você acerta Homem sabe perigosa Não vou pedir a você, vá Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Homem sabe perigosa Só que ele é bom demais Ai, 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 ai Vou me sentindo carente Eu nunca mais julgou Bateu saudade da gente No quarto toca Saudade, da sua voz saliente Falando, ele é sempre Vá pra lá, vá pra lá Ai, 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 ai Eu gosto quando você acerta Os olhos de mar, quem está bom Não vou pedir a você, vá Ai, 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 ai Alô, chinelinha Essa é a turma toda Ai, 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 ai Eu gosto quando você acerta Com a estrada de mar, não vou pedir a você, vá Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Homem sabe perigosa Mas de mim é bom demais Alô, Caio doidão Alô, Caio doidão Artuzinho do Branco Rapazão também Tivezinho Pra Rafael fofinho Pra Astor Cremozinho, turma toda E Nacinho Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que a pôr em ti Olho no olho Coração você narar Beijos nos seus filhos Você vai abandonar Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, você acabou de te ar Olho no olho, coração acelerar Beijos dos seus filhos, você vai abandonar Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz Com você perto de mim Amor, eu te sou feliz 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 Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Logo da Cacá, né? Nada mais importa Depois que eu apago a luz E na TV e fecho a porta E se explora o mundo tá fora Então vem cá Faz daquele jeito Quando vejo a minha boca, fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama balançar Quando vejo a minha boca, fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Será que foi seu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz E na TV e fecho a porta Solta o bolso e não caicou E se explora o mundo tá fora Eu quero ver Então vem cá Faz daquele jeito Faz daquele jeito Quando vejo a minha boca, fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama balançar Quando vejo a minha boca, fecho os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será É, vamos bater por razão Bona Galinha, macho velho Olha aí a minha roupa, senhora aí, galera Vai, vai Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Senhor mais pra vocês elo amor por um instante Se pra você eu sou o significante Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou o significante Se pra você eu sou o significante Se termina comigo Joga a mãozinha pro céu Bate na palma, não E lembra aí, vai cantar Cajueiro não dá corpo, boqueiro não dá limão E sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boneca Começou a vaquejar minha galera acompanhada Eu abri sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulher Troco o rino do amor Já que nada deu certo eu acho que levei o zé O louco do quei o amor Cajueiro não dá corpo, boqueiro não dá limão E sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boneca E sem você não dá não Alô meu prefeito Adel, meu irmão Genial Produções e Evesco Próxima internet que tu se crede Chegou pra cima É da vaqueija na tromba Uma panama perna Moiado eu sou garrasco Na cabeça doé Todos que querem Põe o voce Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, corpo de finalação Peguei a minha cela Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Comprei a menina, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Na vaguejada Na vaguejada pro mar E na manhã eu sou garrado Com os que querem ver, eu vou ser de ninguém É na vaguejada pro mar E na manhã eu sou garrado Com os que querem ver, eu vou ser de ninguém Galera, venha a dor Em nome de Preciosa no Vale Vamos, chinesinho, bora cá, é doidão Artuzinho, cremosinho, Rafael, a turma toda Marcando presença aí Abraço Ela parou a vaguejada Ela parou a vaguejada No paredão, a vagaçando o piseiro Levantando o fuleiro Como caixa pura, tiragosta e caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero Jogou o vaguejado na cama do amor Cresceu de cavalo, sentou e galopou Suando e subiu, vaguejado falando Vai descendo e trabalhando Já jogou o vaguejado na cama do amor Cresceu de cavalo, sentou e galopou Suando e subiu, vaguejado falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaguejada Chamou a atenção do vaguejado Bota aí calça-cola E o decor traiçoeiro Vai lá, mandou botar uma mesa na frente No paredão, a vagaçando o piseiro Levantando o fuleiro Como caixa pura, tiragosta e caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero Jogou o vaguejado na cama do amor Cresceu de cavalo, sentou e galopou Suando e subiu, vaguejado falando Vai descendo e trabalhando Já jogou o vaguejado na cama do amor Cresceu de cavalo, sentou e galopou E o vaguejado falando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando em cima do vaguejado Vai descendo e trabalhando em cima do vaguejado Música nova pra vocês Quem aí? Quem já foi morar na cidade grande Não se acostumou e voltou pro interior Olha que canção Essa é mais uma nossa, hein? Música Eu não me adaptei com ar-condicionado Com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse tal de petró Vou soltar e dar conta todo o meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de serra onde eu fui criado E do cantado galo que sempre me acordou Vou soltar e dar conta todo o meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de serra onde eu fui criado E do cantado galo que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abra a porteira, ro-ro Avisa que eu voltei Eu vou entrar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abra a porteira, ro-ro Avisa que eu voltei Eu tô voltando pra nossa velha morar Eu não me adaptei com o ar-condicionado Com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro, a poluição Eu não me adaptei com esses prédios altos Com os sapatos da cota, todo o meu carro Com o cheiro do gado e do meu amor Vem da Círia e Serra, onde eu fui criado Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Vou deixar nessa cidade, aqui pra me conjugar Vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Perdão! Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Vou deixar nessa cidade, aqui pra me conjugar Vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Eu sei que aqui é terra de vaqueiro Tem vaqueiro aí? Chama a serunga Zé Fabiano! Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Seu rosto é perfeito, sem nenhum erro Não muda pro meu sertão, na onde eu me criei Você faz moda pro meu sertão, na onde eu me criei Eu vou voltar pro meu sertão, na onde eu me criei Olha só Você que tá acompanhado aí, olha pra sua mulher Olha pra sua mulher Quem tá acompanhado, olha pra sua mulher Se você tá paquerando como mulher aí Aponta pra ela assim, pra mulher que você tá paquerando E se você tiver com a sua É só olhar pra ela e falar assim Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Você só me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Alô, meu prefeito, adeus, meu irmão Um abraço Agora também se a sua mulher for ao cego Aí você vai olhar pra ela também e vai dizer assim Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Eu caico Ô mulher, ela sabe que ama Por isso me trata assim Tem coração leveando E faz o que quer de mim Ô mulher ruim Ô Biel, rapaziada do bacana Joga a mãozinha pra cima, meu povo apaixonado Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mataram Daqueles que mataram E aí Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Mas você não merece Pra querer Foi rico de amor Hoje estou tão só Tchau 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 Ela jogou os meus sons Todos pela janela E me pediu pra entender Que era no amor Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Não me entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Eu quero vir Yeah! Tudo dela eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Eu quero viver Alô, Fluminense! Pensamento no dia Abaixo chegou presente aqui pra vocês Boné Da Valof Vai! Da Valof aí pra você Ele é precioso do Vale Cachaça do Valof Lançamento no dia Se você gostou do Vale Se você gostou do Vale Aí! Nascei dessa casa Já que eu não posso te ver Pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê E aí! Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O mundo só adoranjou Já pulhou pra mim Eu vou meter no louco Ei, vai! Não importa o que diga Eu não vou mudar Nada de as lutas Sua vida Eu não vou diga Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Cadê Caicó? Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Magra, você? O filho mais velho do Inácio Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vai! Te ama! Ei! Os seus pais já não me aceitem Sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada A partir de hoje Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Vem cá para essa noite Agora eu... Eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Me ouve, porque aqui você não teria esse telefone Porque você evita até meu nome Vou precisando tanto de você Me escuta, é que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já tenho a minha cara acreditando em você Estou me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra aprender ser só vez amigo Para com isso Eu já tenho a minha cara acreditando em você Você diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito se volta ao vencer Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Você é feliz Você é feliz Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você Eu já tenho a minha cara acreditando em você E dá pra ver veloz Váqueiro, morrendo na pistão Seu mal, a razão Quando chegar na paz, derruba o bojão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Váqueiro, morrendo na pistão Seu mal, a razão Quando chegar na paz, derruba o bojão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver veloz Váqueira, morrendo na pistão? Váqueira, morrendo na pistão Seu mal, a razão 52 canai, derruba o bojão Minha mulherada tenta voltar, quem volta lá Pode me esquecer de pegar E o raqueiro, correndo dentro da pichão Seu cavalo alazão, pode chegar na faixa Derrubo do lixão, assim é vaquejado Assim é meu sertão E o raqueiro, correndo dentro da pichão Seu cavalo alazão, pode chegar na faixa Derrubo do lixão, assim é vaquejado Assim é meu sertão Saúde, final, vai que ele chorar é diferente Júte e mexe na faixa Júte e mexe na faixa Júte e mexe na faixa Quatro e mexe na faixa Salve e palmas pro vaqueirinho aí, vai, vai, salve e palmas Pessoal, posso fazer um pedindo? Pessoal Pessoal, quem puder me seguir no Instagram É vaqueirinho estourar tudo junto, tá bom? Tamo junto, quero agradecer a... Representação do Caicó Valeu, Raquel É show, papai Deus te abençoe Valeu Valeu E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas amiguinhas que acharam a cachorra E a cara é uma repousadinha Se quer ser botada na rama dessa malada Se quer ser botada na rama dessa malada Para essa maldada Se quer ser botada na rama dessa malada representação do Caicó Pareali Se quer ser botada na rama dessa ma E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a mim e as filha achada, cachorrada E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a mim e as filha achada, cachorrada Sequência de batata, tá na rampa dessa balada Sequência de batata, tá na rampa dessa balada Quero avisa, não me avisa Ela só quer, só catão, sentadinho e rebolada Parece, pa, 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 parece a malda Ela só quer, só catão, sentadinho e rebolada Parece, pa, 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 parece a malda Ela só quer, só catão, sentadinho e rebolada Parece, pa, 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 parece a malda Ela só quer, só catão, sentadinho e rebolada Parece, pa, 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 parece a malda Apareceu Pula, sai do jogo Quer namorar comigo? Eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Você namora comigo? Tá de palhaçada Eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Então, eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Eu sou vaqueiro bruto, venho da vaquejada Música 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 Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Passei porque eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Nada é do certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui de novo Eu aprendi que pra te prender É só deixar o ponto a meta Ai, 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 ai Vem que eu morro Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu vou Engasgado de ciúmes Chufocado e de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Um prazo e me vem De um lado pro outro e vem Quando volta e me salve Eu tô vindo em São Paulo Quando volta e vem assim Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda tá aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta E eu vou encascado de ciúmes Chufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu vou De engasgado de ciúmes Chufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Chufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Eu vou fingir nessa maturidade Eu vou fingir nessa maturidade Amor igual homem Jamais a encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto Com o meu ouvido Mentiras me choradas Com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Fazendo mil loucuras Com o meu ouvido Com o meu ouvido Com o meu ouvido Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Eu vou fingir nessa maturidade Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais a encontrar Ama como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Acreditava na sua palavra, previa Fazendo mil loucuras comigo na cama Ele ia acreditar que você não me ama E apesar de tudo, se passou a falta É de alta Alô, Rodolfo Lopes, meu irmão, cadê você? 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 Eu caigo Toda vez que você vem me ver Eu sempre que não cansei de passar Quero sempre até o amor Quando eu mais, eu mais, eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar E todo o tempo eu vou Pra te amar Pra te amar Quando eu te vejo Pra te amar Pra te amar Na bruma leve das paixões que vem me ver Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo preto No cabelo ao vento O sol parando Nossas roupas no aral Na bruma leve das paixões que vem me ver Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo preto No cabelo ao vento O sol parando Nossas roupas no aral No cabelo ao vento Nossas roupas no aral A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música Música Hoje é dia de bagaceira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabagia De fazer besteira Música 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 Ao vivo aí pela TV Curtição Um abraço aos ouvintes aí Canal da Prisonet Rapaz Se você Eu vou passar o contato Do Fabiano pra vocês Olha só Vou contar Vou passar o contato Do Fabiano pra vocês Eu sei que tem gente Que dá uma saídinha aí Sai pra tomar uma Não é pra fazer nada errado É pra tomar uma com os amigos E a mulher acha que Que o camarada tá fazendo algo assim de errado Aí eu vou passar o telefone do Fabiano Porque quando ela ligar Aí o amigo turco O que é que você vai falar pra ela Fabiano Quando ela ligar Quando ela ligar O cara vai ligar Aí eu digo Peraí Vou passar pro meu amigo turco Você vai dizer o que Fabiano Não você Que dá uma Com seus amigos É claro O nome é esse capitano, né? E o amizade é bom, né? O amizade é a gente que tem amizade, que é amigo, é tudo. É bem-vindo tudo, é isso só. É show, Fabião! Amigo Turca, ele é! Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir, barriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir, barriar E se a mulher for me ligar, o meu amigo, por que eu vou chamar? E se a mulher for me ligar, o meu amigo, por que eu vou chamar? Não briga não, amor, não briga não, amor Vai te ligar e lenda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar e lenda, por favor Arriba, pá, pá, admir-ri-vi, vi por revolver ai thu, marre, papu Arriba, pá, admir-li, vi fired-li, vi por revolver ai thu, marre, papu Pra cima! Vocês vão ficar com o meu amigo Eric Lander! Quantos aqui ouviu os olhos eram de fé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram em verde e outros eram Voltando os caídos secos no sol da minha mão Deveu a mão de cabeças na porta do esporte Não me toque o peiro da solidão Meu companheiro desata no cantador E desimpoca no primeiro assunto, meu amor Sai do chão! É quando o vento sacode a cablira Na cansa toda vermelha O anjo cego bagueia procurando porão É quando o vento sacode a cablira Na cansa toda vermelha O anjo cego bagueia procurando porão Obrigado, obrigado, meu fundo do coração E o prefeito Adeus Obrigado, gente Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, meu Senhor Vamos agradecer a Deus Por mais um dia de vida Por estarmos bem Por estarmos aqui Festejando tudo em paz Com saúde Obrigado, meu Pai E Ele seja louvado, meu Senhor Jesus Se não ficar comigo É o Eric Lander Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau